Bom dia, queridos alunos das terceiras séries. Então, hoje na nossa aula de literatura, nós estudaremos a respeito da terceira fase do modernismo, também chamada de geração de 45. O objetivo da aula de hoje é que vocês reconheçam o contexto histórico, as principais características, autores e obras da terceira fase modernista. Esse momento foi conhecido por ser a geração de 45. Alguns estudiosos falam que teve duração até a década de 60, já outros falam que foi até a década de 80, e alguns retratam que seja até os dias atuais. Mas, segundo essa separação, até por volta de 60, o mais tardar em 80. E também ela é chamada de social introspecção, porque vai retratar ainda muito sobre a questão da sociedade. Nessa parte da introspecção, vai entrar o intimismo, que vai tratar bastante do psicológico, do íntimo, do íntimo mesmo, o psicológico dos personagens. Vai tratar sobre uma busca de uma nova expressão literária por meio da experimentação e de inovações estéticas, temáticas e linguísticas. A arte vai estar mais preocupada com a palavra e a forma. Vai destacar a questão do João Cabral de Melo Neto e também do Guimarães Rosa. Vai explorar assuntos essencialmente humanos, principalmente a Clarice Lispector, sendo o destaque da poesia intimista. Então, sobre a questão do contexto histórico. É um momento que vai ser bem menos conturbado em relação às gerações anteriores. Então, isso vai acabar refletindo nas obras dos autores. Se é um momento que estão menos conturbado, eles vão ser mais calmos também, vai refletir. Então, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo aí em questão do mundo. Temos aí o tribunal de Nuremberg, que ele vai terminar, é um momento que está terminando também a Segunda Guerra Mundial. E esse tribunal é onde os presos alemães nazistas são condenados. A questão do Mao Tse Tung da China, a questão da República Tribunal da China, a Revolução Cubana, aquela história que vocês estão ligadinhos aí de Fidel Castro e de Che Guevara. Está no fim da Segunda Guerra Mundial, então, assim, é menos conturbado mesmo. Porém, está iniciando aí a Guerra Fria e a da Corrida Armamentista. O momento também de redemocratização do Brasil, devido ao término do Estado Novo. chega também no fim da ditadura de Vargas. Então, é uma nova fase aí da economia no Brasil também. Porém, vai iniciar a ditadura militar, de 64 a 85. Então, nós tivemos aí 21 anos de mão de ferro. Então, esse foi o contexto histórico. E quanto às principais características aí da terceira fase modernista? Vai acontecer aqui uma volta de algumas características de algumas escolas literárias anteriores. Então, a gente vai observar que eles vão retomar algumas características aí do realismo, do simbolismo e também do parnasianismo. Principalmente do parnasianismo, quanto à preocupação da estética. Então, ele quer trazer uma literatura mais bonita, mais trabalhada aqui nesse período, uma boa parte dos autores. Então, vai trazer esse retorno à forma poética. Então, vai voltar à valorização aí da métrica e da rima. Então, eles estão na busca da perfeição e a questão do culto à forma. Então, assim, ele quer uma literatura mais trabalhada mesmo. Então, vai voltar aí a questão do academicismo. O passadismo e retorno ao passado. Está rebuscando ali algumas características dessas citadas. Vai ter a questão da oposição à liberdade formal. Também as experimentações artísticas. Então, sempre entra bastante ficção nesse período, a ficção experimental. É a questão também do realismo fantástico, a presença de vários contos fantásticos. A influência do parnasianismo e do simbolismo, principalmente. Algumas inovações linguísticas e a metalinguagem. Lembra que nós tivemos essa questão da metalinguagem na segunda fase, com o Drummond. E aqui ela vai trazer um reforço. O regionalismo, agora, não só pelo local, mas, porém, ela já universal. A temática social e humana e a linguagem sendo mais objetiva. Nesse período. Ainda sobre as características, nós temos aí a literatura como um instrumento mais rebuscado. O regionalismo universal. As problemáticas sociais ainda se mantêm aqui nesse período, na terceira geração. A busca da verossimilhança, ou seja, a busca daquela verdade mais próxima da realidade. As tendências intimistas. Lembra que vai destacar principalmente a Clarice Lispector e a Lígia Fagundes Telles também. E essa que vai causar essa sondagem psicológica. Beleza? Então, vamos comentar a respeito sobre os principais autores da poesia de 45. Nós falaremos aqui hoje sobre o João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, Ariano Suassuna e Lígia Fagundes Telles. Então, vamos começar aí com essa fera. O João Cabral de Melo Neto, que foi aí considerado o engenheiro das palavras. Ele trazia muito sobre essa questão da formalidade dos parnasianos. Então, ele trazia essa linguagem mais rebuscada, mais trabalhada, mais elaborada. E ele vai falar, vai continuar sempre com essa busca da palavra perfeita. É uma das suas características bem presentes. A questão do Nordeste e da Espanha, porque quanto ao Nordeste, por um bom nordestino, ele vai focar principalmente na questão de Pernambuco, essa região. E vai falar muito também nas suas obras. A gente percebe a questão do Rio Capivari. Vai falar sobre a seca, sobre a aridez, sobre a miséria. Vai estar bem presente nas suas obras. E, por ele ter sido diplomata, ele viveu em Barcelona, em Sevilla, em vários lugares ali da Espanha. Então, ele vai comparar esses dois mundos. Vai falar sobre o sertão nordestino e essa questão do país desenvolvido com o subdesenvolvido. Então, ele vai trazer sempre essas comparações. A questão de construção do trabalho, ele é muito racional, objetivo, concisão. E essa questão dos poemas serem muito bem feitos, entra a metalinguagem, que é fazer a poesia, explicando a própria poesia. E a gente vai observar que ele não tem sentimentalismo nenhum nas suas características. Quanto a esse fazer literário, é justamente sobre a metalinguagem. Esse trabalho que ele traz aí da poesia dentro da poesia. Suas principais obras foram Pedra do Sono. Vocês vão observar que ele gosta dessa situação da pedra, né? Também. Lembra lá do Udo do Morro? Da pedra no caminho? Aqui também. Em questão de resistência. O Engenheiro. Psicologia da composição. O Cão Sem Plumas. Morte e Vida Severina, que foi a sua principal obra, escrita em 1956. A Educação pela Pedra. Olha só a pedra aí novamente. E o Museu de Tudo. O Museu de Tudo, ele vai fazer uma mistura, né? De trazer uma bagagem de todos os seus conhecimentos de vida, de mundo. Olhem só essa questão da... Esse trecho de vida e morte severina... Não, perdão. De morte e vida severina. Observe que começa com morte, tá? Olha. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande que a custo se equilibra. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, Morremos de morte igual. Mesma morte severina. Que é a morte de que se morre. De velhice antes dos 30. De emboscada antes dos 20. De fome um pouco por dia. Então, ele vem tratando aí a questão dessa morte atrás de morte, né? Sobre o sertanejo que sai. Lembra muito a obra lá da segunda geração. A questão de sair e ver muitas mortes aí no meio do caminho, né? Tanto dos animais, quanto de seres humanos. Da própria natureza em si também. Então, morte e vida severina é um pouquinho disso daí. Vamos falar, então, um pouquinho agora sobre o Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, galerinha. Ele também foi preso, tá? Foi preso, inclusive, com Caetano Veloso, com Gilberto Gil. Ele faz parte aí do início do concretismo, que nós vamos estudar em breve. Então, ele é bem engajado. É uma das suas características. Ele vai tratar sobre o documental em forma de panfletários. Então, os poemas dele são bem panfletários, de acordo com a vivência dele. Vai retratar sempre sobre essa questão da infância, da história, né? De recordações sobre o tempo, experiências, consciência e morte. Então, assim, vai ser sempre essa análise de vivência. E as suas principais obras foram A Luta Corporal, Dentro da Noite Veloz, Poema Sujo, que foi o seu destaque maior, Barulhos e Muitas Vozes. Então, assim, pelo nome das obras, vocês vão já imaginando do que era tratado, né? Trouxe aqui um trecho bem simbólico, né? Mas aqui vocês já podem observar Que vai trazer essa análise aí de vivência. Então, assim, ele, o que vem na cabeça, ele vai colocando. Então, assim, a gente tem aqui uma mistura de sensações. É cheio de informações as suas obras. São, assim, informações peculiares. Tratando das experiências de vida dele. Observem. E os carinhos mais doces, mais sacanas, mais sentidos. Para explodir como uma galáxia de leite. No centro de suas coxas, no fundo, De tua noite ávida, Cheiros de umbigo e de vagina. Graves cheiros indecifráveis. Como símbolos do corpo, do teu corpo, do meu corpo. A gente percebe, assim, bastante sensualidade também. Muito erotismo, né? Desse poema sujo. Agora, um pouquinho sobre Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa. Já esse, considerado aí, o engenheiro da língua. Porque ele faz uma mistura, sabe? Ele pega ali a questão da norma culta e arcaísmos. E vai criando novas palavras. Ele retrata bastante neologismos. Foi médico. E aí, como ele andava de burrico, né? Andava muito de burrico. Aí, ele ia fazendo as suas anotações. E passando tudo para as suas obras. Gostava demais de gatos, né? Conforme nós podemos observar aí nessa imagem. Então, ele vai falar também sobre o regional e o universal. Principalmente sobre o sertão. Mas, especificadamente, o sertão de Minas Gerais. Então, ele vai falar sobre o Jagunço. Sobre as suas existências. A questão do bem e do mal é bem presente nas suas obras. Suas principais obras foram Sagarana. A principal de todas foi Grande Sertão Veredas. Escrito em 1952. Então, aqui a gente vê muito essa questão do bem e do mal. Tem, gente, mas é a obra que mais tem nome de demônios, do diabo, é nessa obra. Tudo quanto é coisa que você imaginar, ele nomeia o demônio nessa obra aí. Temos também Corpo de Baile, Primeiras Histórias e Tutameia. E ela, fantástica, maravilhosa, Clarice Lispector. Quando fala de Clarice Lispector, vocês vão sempre lembrar de intimismo. Porque ela vai tratar sobre essa questão do psicológico. Ela traz nas suas obras características até mesmo dos personagens. Então, assim, parece que é uma fala, mas na realidade o próprio personagem está trazendo ali os seus pensamentos. Então, ela tem esse negócio da alma espiritual. Ela nasceu na Ucrânia, mas veio para o Brasil muito jovem ainda. A questão do monólogo interior. A epifania, que é aquela revelação, sabe aqueles momentos assim? Vem a revelação e depois você volta à realidade. O fluxo, o universo feminino, porque a maior parte das personagens principais das suas obras eram mulheres. Não todas. Ela não era feminista. Isso é apenas uma característica das obras de Clarice Lispector. Vai retratar também sempre, constantemente, sobre a solidão, a identidade dos seus personagens. E sempre tem os seus conflitos. Quanto às suas principais obras foram Laços de Família, A Maçã no Escuro, A Paixão Segundo G.H., no caso G.H. foi um homem, então não todos os personagens foram mulheres. Porque, no caso G.H., veio para quebrar a regra. Felicidade Clandestina e a obra que vocês leram. Eu espero que todos já tenham terminado, concluído a leitura da obra da Estrela, que foi escrita em 1977. Então, essa prosa aí de 45, ela é destacada... Nós temos três tipos. A urbana, a regionalista e a intimista. A urbana, o nome já diz, vai trazer essa ambientação dos espaços da cidade em detrimento do campo, que vai destacar a Lígia Fagundes Teles. Então, é um foco maior que as histórias aconteçam na cidade. Já a regionalista vai ser o oposto da urbana. Nós temos aqui o foco nos aspectos do campo, da vida agrária, no uso da linguagem coloquial e regionalista, destacando aí o João Guimarães Rosa. E a intimista, que vai explorar temas humanos. Ela é mais íntima, mais psicológica, mais subjetiva. E vai destacar a Clarice Lispector, lógico, e também a Lígia Fagundes Teles. A Lígia, pessoal, ela é também conhecida como a dama da literatura brasileira e a maior escritora brasileira viva. Olha só, temos aí uma autora viva, né? É considerada por acadêmicos críticos e leitores uma das mais importantes e notáveis escritoras brasileiras do século XX e da história da literatura brasileira. Ela nasceu no dia 19 de abril de 1923, estava com 98 anos, em São Paulo. Olha só. E o Ariano Suassona, esse cara é fantástico. Ele foi dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta, professor e advogado brasileiro. Pensa num cara porreta. Idealizador aí do movimento harmônico e autor das obras. O Alto da Comparecida, eu creio que todos já têm conhecimento dessa obra, que é a sua principal, e o romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Foi um preeminente defensor da cultura do Nordeste do Brasil. Nasceu em João Pessoa, no Paraíba, dia 16 de junho de 1927, e faleceu em Recife, Pernambuco, no dia 23 de julho de 2014. Vamos então fazer alguns exercícios sobre esses grandes nomes aí que foram representantes da geração de 45. Número 1. Leia o fragmento. Essa daqui, vocês são obrigados a responder corretamente. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. Pessoal, é proposital essa ausência aí da pontuação nesses poemas, nesses versos. A sua é uma poesia de protesto, principalmente em poema sujo. Participou da fase concretista, eximine o jornalista a privilegia social. Aqui, no caso, nós estamos falando sobre quem? Letra A, Carlos Nejar, letra B, João Cabral de Melo Neto, C, Ferreira Goulart, letra D, Moacir Cilar ou letra E, Gonçalves Dias? Isso, nós fizemos a leitura aí de um fragmento dessa obra, poema sujo, e quem escreveu foi Ferreira Goulart. Então, resposta correta, letra C. Muito bem, para você que acertou. Questão de número 2 Sertão, sabe o senhor? Sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Viver é muito perigoso. Pelo fragmento de Grande Sertão, Veredas, de João Guimarães Rosa, Percebe-se que neste romance, como em outros regionalistas do autor, qual a principal característica que podemos observar aqui? Letra A, o conflito entre o eu e o mundo se realiza pela interação entre as personagens e o Sertão, que acaba por ser mítico e metafísico. B, o Sertão é um lugar perigoso, onde os habitantes sofrem as agressões do meio hostil e adverso à sobrevivência humana. C, não existe uma região a que geograficamente se possa chamar de Sertão. Letra D, a periculosidade da vida das personagens está circunscrita ao meio físico e social em que vivem. Ou letra E, há um conceito muito restrito de Sertão, reduzido a palco de lutas entre jagunstros. No caso aí, nós temos como opção correta a letra C, onde fala sobre o Sertão, não se limita ao espaço geográfico, ao contrário. Em vez de limitar, ele faz uma abrangência ainda maior, abarcando, sobretudo, questões de ordem metafísica a que se encontram submetidos os seres humanos de uma forma geral. E é isso, pessoal!